Atenção emissoras parceiras, bom dia! A partir de agora, em dez minutos no ar, em mais de duzentas rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização. Programa Café da Manhã, apresentação Padre Pedro das Romarias, momento de meditação com a palavra de Deus. Programa Café da Manhã, dez minutos diários de evangelização. Bom dia, povo de Deus, a tempestade vai passar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força de São Paulo, não é verdade? Então nós vamos refletir e ouvir o evangelho de hoje. Mateus 22, de 1 a 14. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar e os convidar, mas ele não quis vir. Enviou outros ainda dizendo-lhe, Dizem aos convidados que já está preparando o meu banquete, meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde as bodas. Mas se não se importam com aquele convite, foram-se um ao seu campo, outros para os seus negócios, outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Diz-lhe depois aos seus servos, O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os quantos acharam. Exploraram-se eles pelos caminhos e reuniram todos os quantos acharam maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Amém? Todo joelho se dobrará e toda língua proclama Que Jesus! Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá! Nada poderá! Agora, no programa Café da Manhã, Momento de Reflexão Um pequeno comentário O Messias foi prometido para Israel pelos profetas. De fato, Jesus, o Filho do Pai Eterno, ocultando sua divindade, tomou um corpo como o nosso, no seio purístico da Virgem Maria, que morava em uma aldeia da Galileia, região mal vista pelas autoridades judaicas, em razão de sua convivência com mercadores paganos. Começando sua vida pública, Jesus apresentou-se como o enviado de Deus, o Messias tão esperado. Aquele que deveria salvar o povo de Israel, aquele que deveria salvar o povo de Israel, mas seus não receberam. O Mestre, então, apresentou-se aos pagãos que prontamente o aceitaram. Nós, por nossa vida, pela maneira como nos comportamos, podemos concluir que aceitamos seu convite para participar do reino de amor. Amém. É de sonho e de pó De segunda a sexta, levando a palavra de Deus para todo o Brasil, através do rádio. Amém. 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 Vem pra gente o nome da sua rádio, Cidade e Estado. São mais de duzentas emissoras em todo o Brasil, transmitindo o maior programa católico nas ondas do rádio. Uma produção central da mídia ponto com. Conteúdos para emissoras de rádio. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos que suportar a mais profunda dor. Ao serem pregadas na cruz, reerga e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do teu consolador de tuas mãos, ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Sobre esta água, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Atenção, emissoras parceiras. Acabamos de apresentar, em mais de duzentas rádios de todo o Brasil, o programa Café da Manhã. Apresentação, Padre Pedro das Romarias. Até o nosso próximo encontro. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para um país, uma igreja santo e na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz.